Depois dos temporais, a água pode sofrer alterações e aliado às altas temperaturas que estão sendo registradas, começam a surgir os casos de virose. Nós falamos sobre isso ontem aqui e vamos reforçar. Surto da doença que atinge o litoral do estado nesse verão, o número de casos, já é 25% maior que do ano passado. Atenção, principalmente com as crianças, gente. Na Iara, de 9 anos, está com dor de cabeça, vômito e diarreia. Preocupado, o pai veio em busca de ajuda médica. Existe alguma virose, com certeza. Está bastante abatido. Está abatido, com certeza. Gabriel também chegou à unidade com muita dor abdominal. Uma semana, quase todos os dias, ele vai na praia. Ele não é daqui, daí não era acostumado. A gente fica com medo, porque começa a dar febre. Tem um monte de crianças com febre. Na UPA Norte, 90% das pessoas que têm procurado a emergência estão com os mesmos sintomas. Já são mais de 500 atendimentos desde o início da temporada. A gente teve um aumento de mais de 25% de casos em relação ao que a gente considera padrão para o verão. Em Itapema, mais de 600 casos de síndrome diarreica aguda foram registrados. E Balneário Camboriú já são mais de mil atendimentos. Nessa época, as altas temperaturas provocam um aumento da circulação de bactérias, parasitas e vírus. Principalmente as doenças causadas por vírus têm muito relação com a água. E não só a água que a gente ingere, mas também o lazer vinculado à água. Os esgotos são os vilões dessa história. A recomendação é para que os banhistas fiquem longe de áreas assim, principalmente em dias de chuva. É que rios e canalizações pluviais trazem água contaminada para o mar. E ele leva pelo menos 24 horas para eliminar a sujeira que vem das ruas. A doença não vem apenas da água que fica imprópria para o banho. A transmissão também ocorre a partir do acondicionamento incorreto dos alimentos, do consumo de bebidas de procedência duvidosa e da falta de higiene, especialmente com as mãos. Tem que lavar as mãos antes de consumir os alimentos. Isso é extremamente importante mesmo quando a gente está na rua. Se vai usar o banheiro, tem que lavar as mãos com água e sabão depois. Não adianta só enxaguar. Evitar os comércios clandestinos de alimentos, porque a gente não tem nenhum controle sobre a produção nem sobre a comercialização. Em relação à fonte de água, ou a gente leva de casa, ou a gente compra a garrafinha lacrada. E aí Obrigado.